ai que canseira além de correr com a bike tem que ir correndo buscar a câmera põe câmera sai correndo pega a bike você é louco preciso de uma equipe eu vou te dar uma equipe Se inscreva no canal 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 Corre pra lá, corre pra cá Tá acabando Tô sopado já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau